A Netflix foi a pioneira em nos trazer séries, filmes e animações, legalmente falando, pagando uma mensalidade. E mesmo hoje existindo diversas outras empresas com o mesmo tipo de plataforma, a Netflix ainda assim possui muitas séries boas. Mas quais seriam as seis melhores? Continue assistindo que eu te mostro. Salve rapazes, suave? É só um aviso aqui rapidinho, eu tô gripado, não tô com corona, eu acho. Então se minha voz ficar estranha, se eu ficar estranho, é por causa disso, tá? Desculpa. Mas acho que eu não vou morrer, então tá suave. Desde o lançamento da Netflix, diversas pessoas foram integradas no mundo das séries. Tenho certeza que muitos pais e avós não conheciam um tão famoso torrent, então eles não eram integrados nesse universo que existe. E hoje devido ao lançamento de diversas plataformas, isso mudou. Onde você colocar pra assistir uma série precisa de apenas alguns cliques. E por mais que existam diversas plataformas, hoje eu vou falar da original de todas elas. Aquela que veio pra salvar o seu PC do cavalo de Troia que você pegava, que revolucionou toda uma era, a tão famosa Netflix. Então bora pro top 6. Em sexto lugar nós temos Lucifer. Entediado com a vida nas trevas, o diabo se muda pra Los Angeles. Abre um piano bar e empresta sua sabedoria a uma investigadora de assassinatos. Ah, essa é a sinopse da própria Netflix, tá? Então, toda aqui vai ser a sinopse da Netflix. É isso. Mano, Lucifer é uma série sensacional. Ela tem o pacotinho completo. Tem um humor muito bom, tem cena triste boa, tem cena de luta não tão boa, mas é boa também. Tem referência, tem drama, tem tudo. E uma coisa que algumas pessoas não sabem é que o Lucifer Morningstar, ele é um personagem da editora Vertigo. Uma divisão da tão famosa DC Comics. Agora olha aí como ele é no quadrinho. É, tá vendo? Loirinho, pivete. Bem diferente do original, né? É isso daí. E logo após esse lançamento ele já fez um enorme sucesso. E eu tenho certeza que o Tom Ellis foi sem dúvida um dos grandes motivos pra esse sucesso tudo. Sabe aquele ator que nasceu pra viver um personagem? Tipo o Tony Stark do Robert Downey Jr., etc. Exatamente isso. E por ser uma série maravilhosa e muito boa, não podia estar fora da lista, então ela ocupa aqui o seu honrado sexto lugar. E em quinto lugar nós temos Alice in Borderland. A Alice e seus amigos correm até o banheiro público para se esconderem da polícia. Mas quando saem de lá, as ruas de Tóquio estão desertas. Alice in Borderland é uma série japonesa. Uma adaptação de mangá do mesmo nome. E bom, vou falar um pouco da série, né? Bom, logo após ele sair do banheiro e perceber que as ruas estão desertas, Alice e seus amigos são obrigados a participar dos games. Que são basicamente jogos de vida ou morte, onde em cada jogo os personagens vão ser testados de diversas formas diferentes. Essa é aquele tipo de série que você fica ansioso para entender o que está acontecendo. Qual a explicação disso tudo? E mano, ver o protagonista resolvendo os games usando a sua inteligência é simplesmente sensacional. Para quem gosta de protagonistas inteligentes e de um bom suspense, tipo Death Note, vai amar essa série. Se você nunca assistiu, faça-se o favor e assista. Em quarto lugar, nós temos nada mais e nada menos do que Spartacus. Transformado em escravo em uma escola de gladiadores, o recém-batizado Spartacus deixa seu desejo de vingança de lado quando seu mestre promete reuni-lo com sua esposa. Essa série é para aquelas pessoas que gostam de coisas medievais. Eu acho que se você viu o nome do canal, você percebeu que eu gosto. Spartacus representa muito bem o Império Romano e não só nas lutas, mostra muito da política, como eram as pessoas, como era a civilização e toda a crueldade que eles faziam naquela época. E quem gosta de lutas usando espadas ou lanças ou outros tipos de armas vai gostar. As cenas de luta dessa série são muito boas. E a série não se segura nem um pouco em te mostrar como eram as coisas naquela época. Toda a crueldade que acontecia naquilo lá. Onde acontecia vários absurdos e todo mundo o achava simplesmente normal. O fato triste que aconteceu nessa série é que o ator de Spartacus na primeira temporada, o Andy Whitefield, veio a falecer após uma luta contra o câncer. E ele foi subscrito pelo Liam McIntyre. Missing... Missing... Tire... McIntyre... McIntyre? Esse nome que tá escrito aí. Que o editor vai colocar pra me ajudar. E eu sempre comentei com meus amigos que assistiram a série, como os dois personagens interpretam o Spartacus de uma forma única. Onde cada um deles demonstra um lado emocional diferente do Spartacus. E os dois lembram muito o Spartacus, mesmo tendo essa diferença. Isso é muito louco. Então vale a pena, é uma série muito boa e sem sombra de dúvidas, vale estar aqui em seu quarto lugar. E em terceiro lugar nós temos... The Witcher. O mutante Gerard de Rivia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar no mundo. Onde as pessoas muitas vezes são mais perversas do que as criaturas selvagens que ele caça. The Witcher é uma adaptação dos livros e dos jogos de mesmo nome. E sem brincadeira, é uma das melhores adaptações já feitas pelo ser humano na existência. Assim, sem dúvida nenhuma. Na série a gente acompanha o Geraldo. E sim, eu chamo ele de Geraldo porque eu acho que é o Geraldo mais fácil que é o Gerard, então eu vou chamar ele de Geraldo. Se não gostou... F***. Que é um Witcher extremamente experiente e poderoso. Que caça criaturas em troca de moedas. Toss a coin to your Witcher, o Valley of Plenty. É, foi mal, porque essa música é muito boa, dá não, né? Ah, eu sei que eu canto bem também. Eu até falei pra minha mãe me inscrever no American Talent lá, mas infelizmente eu não sou americano. The Witcher vem com a mistura perfeita de misticismo, drama, cenas cômicas e personagens memoráveis. É aquela série que você maratona em um dia só e depois você se arrepende porque você descobre que não tem segunda temporada e que a segunda temporada vai demorar pra sair. Enfim, é muito boa e merece estar aqui no seu terceiro lugar. Em segundo lugar nós temos Picky F*** Blinders. O ambicioso gangster Thomas Schaub percebe que um carregamento de armas desaparecido pode ser sua grande chance de subir na vida. Picky Blinders é uma série que do nada ela virou febre. Pouquíssimas pessoas sabiam da existência dessa série e ali pela terceira temporada ela simplesmente explodiu. Do nada. Mas isso não tira o fato da série ser sensacional. Acompanhamos a história da gangue Picky Blinders e do seu protagonista que sem sombra de dúvida é um dos melhores protagonistas de séries já criado, que é o Thomas Schaub. Além de várias brigas e golpes políticos no começo do século XX. A série traz muito bem você estar vivendo na Grã-Bretanha há 100 anos atrás, tá ligado? Ver as brigas de gangue, os planos do Thomas, como a política funcionava naquela época. Essa série é sensacional. Ah, e uma dica aqui. Se você é aquele tipo de pessoa que assiste as coisas dubladas, se você assistir essa série dublada você perde no mínimo 80% da sua experiência. O sotaque deles é muito da hora de ouvir. E em primeiricíssimo lugar nós temos ela, dita como a maior série que a humanidade foi capaz de criar. Aquela que paira sobre todas as outras. Breaking Bad. Ao saber que tem câncer, um professor passa a fabricar metanfetamina pelo futuro da família, mudando o destino de todos. E eu sinceramente nem sei por onde começar falando dessa obra-prima aqui. Só o fato de você ver uma pessoa comum sendo colocada no mundo do tráfico já tornaria essa série muito boa. Mas ela não para por aí. As atuações, os dramas, a mudança drástica que acontece com os personagens ao decorrer da história. Tudo nessa série funciona de um jeito perfeito. Não tem outras palavras. É perfeito. E sem sombra de dúvidas o Walter Wright foi eternizado como um dos melhores protagonistas que esse mundo já viu. E eu não estou exagerando nem um pouco. Se você nunca assistiu essa série, você literalmente não sabe o que você está perdendo. Você está fazendo tudo errado na sua vida. Assiste a série e depois você começa a viver. Obrigado. Enfim galera, esse foi o meu top da Netflix. Não esqueça que é a minha opinião. Não esquece de comentar também o que você achou do vídeo. Se eu deixei alguma série de lado ou se você trocaria alguma de lugar, comenta o que você quiser. Sinta-se livre. Vamos debater aqui, ok? Se puder me ajudar deixando o like, eu ficaria muito grato. E realmente ajuda, tá? Não é só papinho. Ajuda e muito. E não se esquece de se inscrever para não perder nenhum conteúdo aqui, tá bom? Vídeo todas as terças e sextas trazendo o melhor conteúdo possível sobre séries, animes e filmes. E muito obrigado de coração por ter chegado até aqui. Você fazendo isso já me ajudou bastante. E é isso aí. Fique bem. Tome água. E adote um porco. E até a próxima aí. Valeão! A Netflix foi a... Essa é aquele tipo de série que você fica famosa. Famosa? Fica ansioso. Pra quem gosta de protagonistas inteligentes e de uns... Bom, é lá? E é isso aí. E é isso aí. É. E quem gosta de lutas usando espadas ou lanças? Tossi a coin to your win. Vrong, tchau, motinho. Esse cara, eu acho que é o mesmo cara. Ele vê que eu chego aqui, ele fica dando volta no quarto e não. Porque você percebe, é o mesmo barulho de moto. Todo mundo tem a mesma moto? Todo motor de moto faz a mesma coisa? Não é possível. Tchau, tchau, tchau.